Pelo amor de Deus, que que é isso? Você viu o Danzo me zoando, homem? Sai daí, Riquinho, rico! Filha da puta. Ficou igualzinho, mano. Igual, mano. Ficou igual, caralho. Ficou igual o meu pai. Eu olhei e falei, ué, caralho. E o mesmo jago que você tem, viado? Esse jago aí, ó. Mano, viado, você vê meu pai, é isso aqui. Parece o Piu-Piu Biruto. Piu-Piu Biruto. Nossa, mano. Nossa, isso aí ficou muito engraçado, mano. E ele só de boçol com o cabeção, assim.